E aí galera que é o Vinícius, estamos hoje aqui com mais um vídeo e hoje pessoal eu tô aqui na quarta-feira estreando a nova rotina de vídeos aí que vai ser quarta e sábado agora Quarta às 18 horas e sábado às 13 horas vai ter vídeo E não era pra não ter feito esse vídeo hoje, nessa quarta-feira, essa semana só iria ter vídeo na terça e no sábado e na outra semana que iria começar a rotina certinho Porém muita gente desconfiou de mim e do Davi do último episódio, disse que a gente colocou sela no baú do ferreiro lá, por isso que a gente encontrou duas sela E pertinho a gente encontrou já cavalo, disse que não existe isso, não tem como acontecer isso Então eu queria provar pra vocês aqui, já que eu criei aquele mapa com base em uma seed galera, eu vou até renomear aqui, vou colocar prova E aqui eu vou colocar no modo criativo aqui pra gente poder voar lá pra ir mais rápido E na seed aqui eu vou colocar redstone todo minúsculo, que foi a seed que a gente usou E vou criar um novo mundo aí, carregando fase, construindo terreno, eu vou ficar conversando direto aqui Pra vocês verem que eu não fiz nenhuma edição no vídeo, já nasceu os lobinhos aqui do lado Então não tem como, eu realmente spawnei nesse mundo aqui agora E esse aqui é o mundo onde a gente tá fazendo a série, né Aqui é a ravina que a gente encontrou, a gente tá fazendo a nossa casinha aqui, não sei se vocês lembram direitinho Nós fechamos essa ravina aqui Algumas pessoas disseram que a gente, como é que usou tanta terra pra poder fechar essa ravina aqui A gente só fez isso aqui galera, só passou uma terrinha por cima, não precisa de muita terra, só no máximo umas 25 Nossa, já pensou se todo vídeo que eu for fazer eu vou ter que provar pra vocês as coisas que acontecem no vídeo galera? Eu tô ficando triste hein Tô ficando, não triste, mas eu tô ficando assim Poxa galera, não confia em mim, qualquer coisinha que acontece já estão achando que eu tô roubando Por que eu faria isso galera? Que dia que eu já menti pra vocês alguma coisa? Que dia que já aconteceu alguma coisa aí pra vocês ficarem desconfiando de mim? Então ó, pra você ver, aqui é o templo que a gente foi lá e viu as coisas né, a gente pegou os itens aí do templo E agora eu vou aqui na vila, que é ali no fundo, e vou na casa do ferreiro pra provar pra vocês que com certeza vai ter selas lá Todas as vezes que eu testei aqui, teve selas, só se dessa vez não tiver Mas tem selas, outras pessoas falaram, pô, por que que uma cela ia tá na casa do ferreiro? O que que tem a ver ferro? Eu não sei galera, mas eu sei que as celas, ela tem essa partinha de baixo aqui, pode ser ferro, entendeu? Por isso, ó pra vocês verem, tem duas celas aqui, igualzinho lá no vídeo, ó É uma cela mesmo E ali, tem os cavalos iguaizinhos galera, a gente não fez nada Tem os cavalos aqui, na verdade, são de cores diferentes, mas isso aí não tem nada a ver né Tem vários cavalos aqui Tem aqui, na verdade a gente ficou com os cavalos dessa região aqui, porque aqui tinha uns cavalos mais bonitos Mas galera, não, podem, acreditem em mim, por favor, eu nunca vou mentir pra vocês Ainda mais por coisas tão bestinhas, uma, duas celas galera, vou roubar a cela pra quê? Se eu fosse pra roubar, eu já ia roubar diamante, pra que que eu vou roubar a cela? É engraçado isso Mas galera, desculpa aí, é, a quem com certeza confiou em mim aí E nunca iria falar isso, sei lá, é que algumas pessoas realmente ficaram desconfiadas e tal Eu não tiro, eu não tiro, é, eu não tiro razão de quem ficou desconfiado também não Porque é engraçado achar duas celas pra duas pessoas e na frente já achar cavalo Sendo que a gente falou que ia tentar encontrar isso, entendeu? A gente tá dando muita sorte nessa série Essa, 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 essa seed aqui, Redstone é épica galera, tem muita coisa É, os spawns são muito juntos, quando tem spawn, tem spawn de muito bicho Então essa, essa seed aqui, ela é realmente muito boa É, eu não pesquisei essa seed, essa aqui nós fizemos na doida lá Vamos fazer a seed aí, antes de começar o vídeo, bora É, vai ser Redstone, foi, foi a primeira E a gente deu muita sorte É, eu sei que eu tô dando muita atenção pro pessoal, é, que fala mal Tipo assim, vamos dizer assim, não fala mal, mas que cobra muito Porque tem tipo, 900 pessoas falam que tá gostando da série E os comentários lá, todos positivos, né E tem duas pessoas falando que eu tô roubando Ou duas não, umas 50 pessoas que tão falando que eu tô roubando E eu dou atenção pra essas 50 Então é meio esquisito isso, mas obrigado a todo mundo que tá elogiando a série aí É, obrigado também pro pessoal que tá aí criticando também Porque são críticas também positivas, né Pode ser, é, é, é bom vocês me criticarem assim Que aí, com certeza agora, que eu não vou roubar nunca mesmo Porque, só de, de, de eu não tá roubando Vocês tão falando que eu tô roubando Mas se eu tô, tiver roubando alguma coisa aqui Eu vou, vou me sentir muito mal Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, não é bem engraçado falar isso Porque o vídeo não tem graça nenhuma Então é isso aí Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui É, valeu e até sábado galera Vai ter um vídeo muito legal lá Vai ser de uma trap patrolar Eu quero que vocês não percam aí Vai ter um convidado muito legal Vocês conhecem com certeza Valeu e fui! Tchau! Tchau!